Fala, corredor! Fala, corredora! Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Correia Sem Lesão. Eu sou Alexandre Rosa e esse nosso vídeo de hoje é para você que tem dor no tendão de Aquiles, que sofre com as tendinites, com as tendinopatias de Aquiles. Então, nós vamos falar aqui de algumas novidades, atualizações que a ciência nos traz de mais novo sobre o tratamento, a forma de se lidar com as tendinites, tendinopatias de Aquiles. Depois da nossa vinheta. Então, pessoal, há algum tempo atrás, nós publicamos aqui mesmo no nosso canal no YouTube, dois vídeos falando sobre tendinopatia de Aquiles, um explicando mais ou menos a patrofisiologia, como é que acontece, por quê, e um outro sobre tratamento. Nesse vídeo de tratamento, nós abordamos muito o exercício excêntrico, que é aquele exercício de frenagem para as tendinopatias intrasubstanciais no meio do tendão, e o exercício isométrico para alívio rápido de dor e para tendinopatias insercionais. Não que isso não esteja valendo. Continua valendo, sim, mas em fisioterapia, principalmente, que é uma ciência relativamente nova, bem mais nova, por exemplo, que a própria medicina, ela evolui muito em um espaço, às vezes, curto de tempo. Então, os artigos mais recentes têm mostrado que o exercício de carga progressiva é mais eficaz que o exercício excêntrico e isométrico no tratamento das tendinopatias, tanto intrasubstanciais quanto insercionais. Nós mostramos no nosso Instagram um exemplo de exercício com carga progressiva. Eu vou falar aqui para você e depois eu vou mostrar o vídeo que nós postamos no Instagram. Como, por exemplo, você faz ali o exercício com as duas pernas ao mesmo tempo, depois com as duas pernas com 1 kg, 2 kg, 3 kg, a carga vai variar muito, mas ela tem que crescer gradativamente. Depois, você retira o peso, faz com uma perna só, uma perna só com 1 kg, 2 kg, 3 kg e assim sucessivamente, e até mesmo fazer com uma perna só, depois, num plano bastante inclinado. Esse é um exemplo de progressão de carga. Você vai sentar, discutir com o seu fisioterapeuta, com a pessoa que te acompanha, qual que é a melhor progressão? No seu caso, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas é uma diretriz geral para as tendinopatias de aqueles exercícios com carga progressiva. Está certo? Está certo? E, também, não é que exercício excêntrico e isométrico não servem para nada. Exercício isométrico e exercício excêntrico também dão importante valor no tratamento, só que foi visto que o exercício com carga progressiva é mais eficaz que o excêntrico isométrico. Por sua vez, o excêntrico isométrico é muito mais eficaz que não fazer nada, do que as demais formas de tratamento, como alongamento, ultrassom, gelo, que era abordado antigamente. É a evolução da ciência, a evolução da fisioterapia. A fisioterapia vista não só como exercício geral, abordagem superficial como ciência e, principalmente, a serviço da corrida. Pessoal, gostou? Deixa o like, inscreva-se no canal, conheça também nosso Instagram, nosso Facebook, nosso podcast no Spotify, nosso Twitter, enfim, nossas redes sociais em geral. Acesse nosso site www.correiselesão.com.br. Tem muito artigo legal lá também. Se você é de BH ou região, vem cá fazer uma consulta com a gente, vê aí os seus fatores de risco, fazer uma avaliação biomecânica. Se você é de fora, quer fazer a teleconsulta, tem lá o link lá no nosso site, no nosso Instagram, mas o importante é isso aí. Fique atento às novidades, no decorrer sem lesão e até uma próxima.